Alexandre XRE300 Parque Histórico Nacional dos Guararapes Vamos dar uma olhada Ih, fechado Tá não, não tá aberto Só um desvio aqui Bom dia Bom dia Aqui é aberto a visitação? É, lá em cima é de 8 às 5 Pronto, então posso subir, né? Pode, a gente também pode subir a visitação Obrigado Um salve para a galera do Exército Cuidando aí do nosso país Vamos aqui conhecer o parque Nunca vim aqui Aqui tem residências Campeão de futebol Outro campeão de futebol Mais residências Ah, Alexandre, você passou direto? Sei lá Não conheço Pernambuco, o berço da nossa nacionalidade Olha aí Olha, cada poste desse tem as iniciais dos estados De cada estado Eita Olha a visão Show de bola, viu? Deixa eu parar aqui Deixa eu parar aqui Para dar um close Olha Olha Boa viagem Piedade Está sujinha, mas não tem nada não Olha a visão XRE Mazão Recife Recife E Jaboatão Nem imaginava que aqui era tão alto Vamos continuar Deve ter mais coisa aqui Bandeira do Brasil A moto estancou Porque eu não reduzi as marchas Olha, tem um mirante Estou aqui no mirante Quatro minutinhos De primeiro Mestre de campo Henrique Dias Comandante de texto Mestre de campo João Fernandes Vieira Comandante de texto Mestre de campo General Francisco Barreto de Menezes Tem uma avenida aqui chamada Barreto de Menezes Mestre de campo André Vidal de Negreiros Comandante de texto Comandante de texto Mestre de campo Antônio Felipe Camarão Comandante de texto E vamos aqui no mirante Lá está o Aeroporto Internacional dos Guararapas E vista, hein? Lá está Recife Jaboatão Aeroporto Base militar É a galera que fez parte da história de Pernambuco É a galera que fez parte da história de Pernambuco Sabia que existisse aqui Mas não sabia como era Nem onde era Dá para ver o Mazão Vem aqui Vista fantástica A mistura da natureza Da civilização Da aeronáutica E do exército Você mora aqui em Pernambuco Não conhece aqui? Fica a dica Venha o quanto antes E eu vim de XRE 300 Só para você Sete minutinhos de vídeo Acredito que dá para fazer tudo no vídeo só Eu acho que não vai ser necessário Eu acho que não vai ser necessário Dividir em dois vídeos Acredito que dá para fazer tudo no vídeo Será que essa estradinha vai me levar até lá? Ou não? Eu acho que esse acesso aqui Ele vai dar na BR-101 Mas tem um aviso Que o acesso à BR-101 Está interditado Não tem um aviso Não tem um aviso É só de atribuir Ele vai dar em um aviso É só que você está vendo Não tem um aviso Não tem um aviso E aí ? Velho E aí E aí E aí Tô achando que vai chegar lá na igrejinha Agora que é meio sinistro aqui Vamos lá, com Deus na frente Que massa, tem umas Sinistro Ah, eu acredito que seja banheiro público E tá meio abandonado Pelo visto tem até famílias morando por aqui Será? Mas não deixa de ser bonito o lugar, viu? Precisa ser um pouquinho de nada mais bem cuidado Olha a igreja aí, não disse que ia chegar nela? Vamos lá Bonito, viu? Show de bola, meu velho Mais um close aqui da XRE300 Que lugar massa Vamos conhecer o entorno Vamos lá Estamos em Jaboatão dos Guararapes Aqui nasceu a pátria Sinistro Bosque de pau-brasil Bosque de pau-brasil Tem mais um negócio escrito aqui que eu não consigo decodificar É, um monte de pau-brasil plantado aqui Show de bola Tem também lá em Dois Irmãos Lá em O Horto de Dois Irmãos E lá você pode Ir na universidade E ter direito a Mudas Para plantar Deixa eu ir aqui logo Deixa eu ir aqui logo Mirante Mirante Tá mamando Mirante André Vidal de Negreiros Aqui você está conhecendo a pé Aqui você está conhecendo a pé Ou de bike Um localzinho bom para descansar Ela tem uma lagoa ali Eu acredito que é a lagoa encantada Bom, se o nome for diferente Corrige aí Quem passa perto dela é a BR-101 antiga Que agora é pé 60 Mas daqui a visão é boa Indo para lá é Cabo De Santo Agostinho Dá para ver ali um pedaço do mar Um pouquinho do mar E lá vai 15 minutos de vídeo Inaugurou em 2006 Esse mirante Vamos dar uma passadinha aqui Conhecer um pouquinho de cada lugar Uma área de descampada Aqui é uma área boa para fazer eventos Show Festa rave Se o exército não tomar conta direito E a turma invada aqui As moradias chegam perto O campeão de futebol Oh não, off-road Meu velho Tere é Pessoal descansando ali Fazendo entrega mesmo de madeira Armazém Por aqui é o acesso da 101 Não é isso? É Eu posso passar de moto Tranquilo Vamos ver onde foi que eu saí Não faço a mínima ideia Aham O melhor que eu queria Valeu Fui Versículo Teki ira Tes Tres Quatro Tres Tres Legenda por Sônia Ruberti